E a gente só parabeniza a nossa querida Neuma Figueiredo, organizadora do evento, esses grandes profissionais de arquitetura que fazem a cada ano essa mostra mais bonita, mais visitada, o Espaço VIP só celebra esse grande momento de coquetel de abertura. Em um segundo momento, a Giovana conferiu um espaço, gente, que olha, primou pela sustentabilidade. Giovana Bezerra é com você! Vamos falar sobre inovações na área de construção na Casa Cor 2019 e vamos falar sobre sustentabilidade. Eu estou aqui com os empresários Morgana Holanda e José Ferreira Neto, empresários que têm aqui um ambiente no Espaço da Casa Cor. Sejam muito bem-vindos aqui ao Espaço VIP. O que vocês estão achando dessa mostra? O Casa Cor para a gente é uma oportunidade de entrarmos no mercado, inclusive por ser tendência. Esse ano o Casa Cor tem como tema Planeta Casa, que é voltado para a sustentabilidade e a nossa empresa tem essa preocupação com a sustentabilidade. Então nós estamos também entrando como tendência no mercado. Qual a sensação de estar participando? É que pela primeira vez que vocês estão participando, então como é que vocês se sentem? Essa é a nossa primeira vez realmente no Casa Cor. A gente veio para difundir o nosso método construtivo, onde nós temos a junção do EPS, do aço e do concreto. É uma obra que é sustentável, que é limpa. Então para a gente é um privilégio. É só complementando o que a Morgana falou, é interessante porque o EPS estrutural, ele substitui o tijolo. O tijolo não é uma coisa bem recomendável no sentido de sustentabilidade, porque a queima de lenha muitas vezes acaba no solo. Então o nosso método, ele inova por isso, ele elimina o tijolo e a telha também, que são elementos que prejudiciam o meio ambiente. E o EPS, na verdade, a função dele é só para trazer o conforto térmico e acústico. Mas a estrutura que vai dar são as telas de aço concretos. São tão duros, os painéis monolíticos, eles já vêm praticamente exatos na construção. Então não há sobras, entende? E o aço? O aço, ele é renovável infinitas vezes. Então o que a gente traz de interessante é que com esse método é possível você construir uma casa simples, uma para a classe média e uma casa até de luxo, entendeu? Com 100% de sustentabilidade, o que até aqui não se conhecia. Existiam métodos fundamentais de garrafa PET, não sei o quê. Agora não, você pode construir uma casa de luxo ou uma popular, uma classe média normal. E depois de pronta, é uma casa que você não diz que ela é em aço. Mas também tem a opção do aço ser aparente. Aqui nessa casa, nessa mostra, a arquiteta preferiu mostrar o aço. Mas ela podia ser completamente escondida, imbutível. Imperceptível, né? É imperceptível. Então já é uma realidade, né? As pessoas, se quiserem hoje, já podem ter casas nesse formato. Com certeza. Vocês já podem trazer, vocês inclusive têm projetos já em andamento? Nós já temos atualmente duas casas que estão em execução dentro do método, né? Onde a gente conseguiu aliar, na realidade, o grande mérito está. Nós conseguimos aliar o EPS com o aço estrutural, né? E o próprio EPS ser estrutural também. Como eu disse, a gente consegue uma construção mais limpa, mais rápida, uma construção com conforto térmico e acústico, né? Tudo perfeito, então. Conforto, rapidez e o mais importante, sustentabilidade, né, pessoal? Muito obrigada pela presença. Parabéns pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo. É muito importante para a sociedade, para o nosso planeta. E que vocês cresçam cada vez mais. Obrigado. Nós agradecemos pela oportunidade. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, a todos os nossos convidados do programa hoje. Giovana Bezerra, que fez uma excelente participação especial na Casa Cor. E você que está em casa, já sabe, toda terça-feira, o nosso encontro com o melhor do colunismo social, gastronomia e muita informação. Tchau. 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 Tchau.